Fala pessoal, aqui é o Gusen de 4CL, trazendo aqui pra vocês no meu canal mais um vídeo. Estou aqui de volta com a terceira parte aqui do Troll Face Quest Sports e eu já sei o que tem que fazer. Tem que apertar repetidamente nele. Tem que apertar isso. Aí vai ficar assim. Vai vir uma ambulância e vai pegar ele. Então vamos pro próximo. E faz. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Fazer. Só isso. Então vamos pro próximo nível. Eu quase não fiz nada. Nossa, que coisa fácil. Tá. Nossa, que fácil. Vou deixar outra moeda. Não, não faz isso. Vamos pro próximo. Tá. 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 Não. Não sei. Não sei. não seria isso. Não, não é pra segurar nele. Ah, peraí. Não, não é pra segurar nele. 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 Volto quando eu já saber o que tem que fazer. Agora sei o que tem que fazer. Eu tenho que apertar aqui, ó. E depois apertar nele. E agora vou fazer mais alguma coisa aqui. Apertar nele, provavelmente. Não. Descobri essa coisa aí, peraí. Vai. Ah, não, 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 não. Entendi. Tá. Olha. Não é. É pra fazer isso? É, é assim. E foi mais fácil. Assim. Deixa eu apertar nele. Não, não é pra fazer isso aqui também. Ah, atendi. Vou começar de novo. Faltou no menu logo. Não. Tá. Só isso mesmo? Nossa, que fácil. Tá. O que eu vou fazer? 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 O que? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Fácil? Não vai tão difícil assim não. De outra moeda. O que é isso? O que eu vou fazer? Não vai fazer isso. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ele... Eu... Dafe... Mas... É isso, pessoal Estou assistindo aqui o vídeo Se gostou, se você gostei Se inscreva no canal Clica na rodinha e marque em enviar atualizações É isso, tchau E aí